Sede Santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história e do significado da imagem de Nossa Senhora do Desterro. São José está segurando as rédeas do burrinho. É ele que conduz, foi ele que recebeu do anjo em sonho a missão de fugir com a Sagrada Família. E aprendeu prontamente, foi obediente ao que Deus lhe pediu. E assim, ele que conduz a Sagrada Família. Aqui também o papel de guardião que São José tinha sobre a Sagrada Família. Era ele o guardião da Sagrada Família, o protetor, o condutor. Isso também se expressa no cajado, que o cajado indica apoio, firmeza. O cajado indica também a autoridade, a autoridade que São José tinha, nesse caso, sobre a Sagrada Família. Nós vemos também nesse quadro a simplicidade de São José, representado pelo seu manto marrom. Mas ele tinha uma túnica amarela. Essa túnica amarela tem o significado. É o significado da presença divina. No caso de Maria Santíssima, ela com o manto azul representava que estava sob a proteção do céu. São José, com a sua túnica amarela, indicava que estava sendo guiado pelo divino, estava sendo guiado por Deus. Esse é o significado da sua túnica amarela. E o manto que São José usa, a capa marrom, indica a simplicidade, a humildade de São José, que nós bem conhecemos da Bíblia. Um personagem que passa o tempo todo calado. Nós não escutamos nada de São José. Apenas que ele obedeceu e foi o fiel protetor da Sagrada Família. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal de nossas vidas.